Cris, se teu cabelo falasse, o que ele diria? Que agora finalmente eles são livres pra fazer o que eles quiserem. E o que tu acha que mudou? Ah, hoje tem mais opções pra cabelos cacheados, né? Ficou mais fácil conhecer os ingredientes ideais. E tu se influencia por essas propagandas que mostram uma beleza assim inalcançável? Não, eu me conheço bem e gosto quando respeitam isso. Chegou eu, Mi. É transparente e sabe que ninguém conhece melhor meu cabelo do que eu. Eu, Mi. Meu cabelo é muito eu.